Tudo bom, pessoal? Esperando o Rafa, ele foi pegar uma comida pra gente ali no Flanagan's, como é o nome desse negócio aqui? E eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês por causa do Dia dos Pais. Vamos falar um pouco sobre o Dia dos Pais, vou trazer um pouquinho aqui pra vocês do que eu acho, do que eu penso. Nem ia gravar esse vídeo, mas achei que podia ser legal. Bom, eu vou falar um pouco do meu pai, eu acho que é importante isso. Quem me conhece sabe que eu há muitos anos ganhei a guarda do meu filho, não foi uma coisa tranquila. Não é uma coisa muito comum, muito menos naquela época, não era muito comum o homem ficar com a guarda do filho na época do divórcio. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, emocionalmente, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. O Rafa não foi uma criança planejada, a gente não imaginava ter o Rafa, aconteceu. E a partir daquele momento eu resolvi trazer aquilo pra minha vida como se fosse a maior responsabilidade da minha vida. E realmente era, né? E eu realmente incorporei essa figura dentro de mim. Logo que ele nasceu, eu não posso dizer pra vocês que eu fui o melhor pai do mundo, porque eu trabalhava bastante. Eu queria cada vez mais construir coisas na desculpa de que eram coisas que eu ia deixar pra ele. E o tempo depois me mostrou que, na verdade, não tinha nada a ver a vaidade minha mesmo, porque... Eu acho que a melhor coisa que eu poderia deixar pra ele era a presença do meu lado, aquilo que eu poderia ensinar, viver e dividir com ele. E depois de um determinado ponto, a minha vida passou a ser exatamente assim. Eu acho que depois dos dois anos e meio do Rafa, a minha vida foi... Ela mudou totalmente com relação a isso. Mas eu quero falar isso aqui pra vocês pra contar um pouquinho da história do que eu vivi com o meu pai. Quando eu nasci, meu pai tinha 45, quase 46 anos. Era uma diferença de idade muito grande. Meu pai era mais velho do que eu sou hoje, quando eu nasci. Na verdade, praticamente a idade que eu tenho hoje, né? Fiz 45 em maio, então eu tinha praticamente a mesma idade que eu tenho hoje. E meu pai já tinha outros dois filhos junto com a minha mãe, são meus irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E com a diferença muito grande de idade, minha irmã tem 20 anos a mais do que eu, meu irmão tem 17 anos a mais do que eu. Então eu não tive muito contato e proximidade com os meus irmãos. E cresci num mundo de adultos, né? Então eu não tinha muitas crianças dentro de casa, não tinha muitas brincadeiras dentro de casa. A gente, graças a Deus, tinha uma vida muito bacana, muito confortável. A gente morava num bairro muito bacana. Eu estudava numa escola que era meia quadra do apartamento que a gente morava. Então, assim, eu tinha uma vida que eu não posso reclamar, em hipótese alguma. Sempre tive muito amor e carinho dos meus pais, dos dois. Sempre tive muitas oportunidades de me aproximar de pessoas muito boas. Mas eu não posso dizer pra vocês que eu fui uma criança, assim, que teve muitas outras crianças por perto. Então eu cresci dentro de um exemplo de trabalho, dedicação e família. Em um determinado momento da minha vida, isso pesou bastante, né? Até porque eu já falei aqui diversas vezes, escrevi no meu livro. Eu, com 12 anos, nós descobrimos que eu tenho Asperger. Então, não é muito fácil pra alguém que tem Asperger conviver com alguns agitos, com algumas coisas, com crianças em volta e tudo mais. E eu, na escola, era nítido isso, né? Eu não era a criança mais sociável da escola. Eu não era a criança mais falante da escola. Muito pelo contrário. Eu sentava, eu ia pra escola, na minha cabeça, eu ia pra escola pra aprender, sentar, ler e estudar. Era aquilo, aquela era a minha função. Eu não ia pra escola pra fazer amizade. Então, crescendo nesse meio de adultos, isso trouxe pra mim uma responsabilidade um pouco diferente. Quando eu tinha 13 anos, meu pai disse que eu não ganharia mais mesada e que eu teria que trabalhar. Eu comecei a trabalhar, eu estudava das 7 da manhã ao meio-dia. Chegava em casa, comia rapidinho, pegava um ônibus. A gente morava na Alameda Casa Branca, ali em São Paulo. Eu saia desse a pé até a 9 de julho, pegava um ônibus e ia ter a Praça da Bandeira. O escritório do meu pai era ali na Brigadeiro Luiz Antônio, bem em cima do viaduto Maria Paula. E eu ia fazer esse trajeto todos os dias. Meu pai não me dava carona, porque ele dizia que se eu era funcionário, eu deveria agir como funcionário. Eu era auxiliar de office boy, então eu deveria me comportar como um auxiliar de office boy. Eu não tinha sentido eu estar começando um trabalho e chegar com o dono da empresa dentro do carro dele, parar dentro da garagem, no ar-condicionado e ir para uma sala bacana. Então, meu pai queria que eu conhecesse todas as etapas e me comportasse, entendesse e respeitasse cada uma das etapas de dentro da empresa. E realmente assim foi. Eu nunca tive facilidade ali dentro. E quando eu tinha meus 18, 19 anos, mais ou menos, foi quando eu fui morar sozinho. Meu pai quis me dar essa oportunidade. Na verdade, foi meio que uma oportunidade forçada. Ele queria que eu fosse morar sozinho. Ele queria que eu tivesse essa experiência. Ele queria que eu amadurecesse nesse sentido. E quem leu meu livro sabe a história inteira disso. E foi onde eu comecei a passar alguns apertos financeiros. Porque você morar junto com os seus pais, você tem aquelas facilidades. Você não paga aluguel, você não paga luz, telefone, água, condomínio, PTU, contas de tudo. E naquela época eu fazia faculdade, trabalhava, continuava estudando. Então, muitas vezes, dos meus 18 aos meus 25 anos, eu diria 23 anos, eu dormia 5 horas por noite, 4 horas por noite. Se eu chegasse atrasado no trabalho, eu era a vergonha, né? Porque eu não poderia, qualquer pessoa podia chegar atrasado, menos eu. Porque aí estava certo, né? Porque eu deveria ser realmente o exemplo ali. E assim foi. E eu lembro, depois de um tempo, depois que eu já tinha meus 25 anos, eu sempre muito próximo do meu pai. Quando eu tinha meus 25 anos, foi quando eu me aproximei mais ainda. E meu pai morreu, eu tinha 28 anos. E ele morreu muito rápido, porque ele descobriu um câncer no pulmão, que já estava bem avançada a metástase. Não tinha muito o que fazer. Mas, dos meus 25 aos meus 28 anos, a gente teve muita proximidade. Foi a época, assim, que eu aprendi muito com ele. Muito, como ser humano, como profissional. Eu lembro, muitas vezes, meu pai fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. E ele já tinha 72 anos, 73 anos nessa época. E eu lembro que ele, uma vez eu entrei no escritório dele, ele estava no escritório na fazenda. E eu entrei lá, ele estava com uma pasta, assim, na mão dele. E eu falei, pai, está trabalhando, né? Dá aqui, deixa que eu faço isso daqui, fica tranquilo. Aí ele fechou a pasta, assim, que colocou em cima da mesa. Falou, não, não estava trabalhando. Aí ele abriu a pasta e me mostrou que tinha ali um jogo de palavras, né? E aí eu olhei e falei assim, e ele gostava de fazer. Eu falei, poxa, pai, bacana, né? Quer que eu compre umas dessas para o senhor? Quando eu voltar para cá, eu trago. Se o senhor quiser, eu vou buscar lá nas cidades. A fazenda ficava perto de Mogi das Cruzes, onde hoje é o centro de distribuição da Kimberly Clark. Era exatamente ali. E ele falou assim, não, eu tenho algumas aqui, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não consigo parar. Eu não consigo parar de trabalhar, não consigo parar de ler, de pensar. Porque se eu parar, é aí que eu morro. E eu acho que esse é o espírito que a gente deve mostrar e deixar para as gerações que a gente está criando hoje. Eu vejo muitas crianças mimadas, crianças que não sabem escutar um não. Eu vejo muitos pais achando que a briga é pela pensão, né? Não só pais, mães também, né? A briga é pela pensão. Porque elas acham, ou eles acham, que o simples fato de você pagar pensão para alguém já é suficiente. Eu digo para vocês, meu pai deixou para a gente uma qualidade de vida muito boa. Ele conseguiu, ele já vinha de uma família que tinha uma condição boa, ele conseguiu construir muito mais coisa além disso. Então eu não posso reclamar das coisas que meu pai deixou para minha mãe, para mim, para meus irmãos. Mas eu trocaria absolutamente tudo isso por um tempo maior com ele. Por mais tempo com ele. Então eu acho que essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, nesse dia de hoje, que os pais tentem entender que às vezes as crianças precisam um pouco mais do que você pode dar material para eles, que os filhos, que às vezes entendam que os pais tiveram suas limitações, que eles vieram de uma época diferente, que talvez eles não tenham tanta paciência quanto você gostaria que eles tivessem. Talvez eles não tenham a condição financeira que você gostaria que eles tivessem. Ou talvez que eles tenham a condição financeira melhor do que você gostaria que eles tivessem, mas eles não conseguem entender que talvez você precise de alguma coisa um pouco maior, e cabe a você, como pai ou como filho, saber transmitir essa mensagem para essas pessoas e saber perdoar, ter compaixão, ter amor o suficiente. Porque um dia essas pessoas não vão estar mais ali. E o dia que elas não estiverem mais ali, talvez seja o dia que você mais vai sentir falta. Feliz dia dos pais para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.